Ela senta travando a boceta, ela é sem lixa no sexo anal Ela é sem lixa no sexo anal, ela é perfeita a usar a boquinha Quando te deixa de guia, perfeição 232 Ela senta travando a boceta, ela é sem lixa no sexo anal Ela é perfeita a usar a boquinha, quando te deixa de guia Perfeição 232, vira o cara que ia acabar, tu nunca toco sem dia Joga xerega com força, entra na via, chama rabida com força Bomba na via, te falo legal, bomba na via, te falo legal Sou canibal, 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 carrebenta, tá bunda no sexo anal Sou canibal, sou canibal, carrebenta, tá bunda no sexo anal Sou canibal, carrebenta, tá bunda no sexo anal Quando o menor manda desce que desce, quando eu mandar você que Quando o menor manda desce que desce, quando eu mandar você que